E finalmente, Mahito teve o que mereceu. Só que não só isso, o sofrimento de Itadori parece não ter fim. A cada passo dado adiante, parece trazer cada vez mais sofrimento ao nosso protagonista. Jujutsu Kaisen, capítulo 133. Bora lá comentar com o Mano Joe. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Jujutsu Kaisen, capítulo número 133, com a tradução oficial da Manga Plus, da Shueisha, tá? E esse capítulo, ele traz muita informação, muitas dúvidas e muita coisa pra gente teorizar e pensar. E graças ao Shisamurai, gente boa pra caramba, Carlão do Churrascão, foi lá e comentou junto comigo o capítulo. A gente leu e tal, a gente debateu algumas coisinhas assim, será que é isso, aquilo e tal. Valeu, Shisamurai, vamos trazer tudo isso aqui pra esses comentários, beleza? Bom, de qualquer forma, o Todô, ele tá ali junto com o Nita, né? O Nika, Nita, não lembro o nome dele. Eles estão ali e, no começo do capítulo, ele tá mostrando um mini flashback horas antes do Todô chegar e encontrar o seu irmãozão, o Itadori. Irmãozinho, no caso. O Todô repara que aquelas pessoas todas que estão ali ao redor, dentro do metrô de Shibuya, estão todas vivas. E ele percebe que o rato saiu da toca, se referindo, claro, ao Getou. Então o Getou, ele tá por ali, ele vê alguns resquícios que o Getou passou por alguns lugares. E aí ele muda o objetivo da missão, que era, primeiramente, salvar o Gojo Satoru, né? Tirar o selamento dele, pra missão de salvar os seus aliados, derrotar a maior parte do inimigo ao redor, já que o Getou tá ali no caos. Principalmente porque, pra quem não se lembra, o Todô, ele foi um dos caras que acabou com várias maldições na primeira vez, no primeiro ataque que o Getou planejou. Aquele ataque dos mil maldições lá, ele foi um cara que se destacou muito nessa batalha. E é nessa hora que o Todô vai procurar pelo Itadori, depois eles vão encontrar o Itadori, e aí a gente chega na parte atual de onde a gente tá na nossa luta. Bom, e na frente de Shibuya ali, a gente vê que o Panda está vivo ainda bem, ele vai procurar o Kusakabe, que é um outro feiticeiro Jujutsu. Pra quem não se lembra, ele chegou a aparecer em algumas partes, mas logo assim no começo do incidente de Shibuya. E como ele está vivo, a gente ainda pode achar que a Maki tá viva também, o Nanamin já era mesmo, mas ainda podemos ter alguns outros personagens vivos ali, mesmo depois de toda essa destruição que foi causada pelo Sukuna. O Kusakabe começa a reclamar pro Panda, principalmente falando, pô mano, isso não foi o que foi acordado com a gente. Porque o Itadori falou que podia, né? O pessoal falou que ele podia controlar o Sukuna, que ele não deixaria o Sukuna sair por aí, queimando tudo. Então se alguma coisa acontecer, o Gojo tentar ajudar, não importa o que aconteça, eu não vou ficar do lado do Itadori. Eu quero ficar do lado do pessoal que tá contra o Itadori, porque ele merece morrer. Porque tipo, com o Sukuna no corpo, podendo dominar o que ele fez aqui, destruiu tudo, eu quase morri. Várias pessoas morreram. Mano, e aí? Porque principalmente, ele não vai ficar do lado se o Gojo desaparecer, né? Se o Gojo vazar, morrer, acontecer alguma coisa. Porque seria o Gojo o único cara que poderia segurar o Sukuna. É legal ver isso, principalmente porque agora a gente vê um pouquinho da divisão que pode ocorrer no mundo de Jujutsu, ali, entre os feiticeiros Jujutsu. Pelo perigo que representa ter o Itadori vivo. Mesmo que ele consiga controlar o Sukuna em muitos momentos, já aconteceu alguns vários momentos em que o Sukuna conseguiu tomar mal o corpo. E ficou por bastante tempo ali, até o Itadori voltar. E o que que isso traz? Esse pessoal que tá aqui, eles são da linha de frente de batalha. Eles não são aqueles velhotes. Então, aqueles velhotes, eles estão conseguindo fazer com que o pessoal comece a ficar contra o Itadori. Graças a tudo que acontece com o Itadori a todo momento também. E aí, passamos pra uma parte muito boa. A Memei, ela tá viva. Pra quem tava preocupado com ela, ela tá viva. Só que ela não está mais no Japão. Ela está na Malásia. E na Malásia, como bem dito pelo X-Samurai, ela está às 10h36 da manhã. E parece que tem uma hora de diferença entre eles lá e o Japão e tudo. E lá já tá de noite. Enquanto parece que ela tá falando com alguém no telefone e já tá de manhã no outro local. Talvez já esteja esse... Talvez essa parte onde ela tá já tenha ocorrido tudo que tinha pra ocorrer ali na batalha em Shibuya. E isso seja um tempo mais avançado. E ela tá negociando. Ela tá falando alguma coisa com alguém que ela fez algum negócio com essa pessoa. Ela tá junto com seu irmão Ui Ui e parece que foi tudo graças à técnica amaldiçoada dele. Porque ela talvez esteja viva, porque ela quase morreu. E ela chega a mencionar que ela já trocou, né? Ela já fez a troca do dinheiro, dos ienes, pra ficar lá na Malásia. Então parece que ela tem alguma coisa que ela tem que se esconder ali dos feiticeiros Jujutsu. A gente não sabe. E ela diz pra essa pessoa com quem ela tá conversando que ela devia ver o estado do Japão. E que era inevitável. É inevitável, na verdade, que vai acontecer uma reação em cadeia que vai afetar todas as nações. Então não vai ser só o Japão. Mesmo o Japão sendo a terceira economia no mundo, assim, a melhor economia. Algumas coisas seriam afetadas. Pelo quê? Não sei. Ela fala pra pessoa não agradecer ela, que tá tudo bem, vamos fazer negócio de novo. E aí fica essa confusão. Será que a Meimei, ela tá do lado do Getou? Eu já acredito que não. Senão o Getou não teria deixado aquela maldição pra lutar com ela. Eu acredito muito que ela tá fazendo negócios com pessoas do alto escalão, feiticeiro Jujutsu, que são contra, por exemplo, o Itador e o Gojo e todo esse pensamento desse pessoal. E como a Meimei é muito... vai atrás onde tem dinheiro, talvez aí a gente tenha essa ligação. Gostaria de saber o que vocês acham também. Na próxima parte, a gente vê que o Itadori, numa visão ali do Chozo, que é uma das maldições ali, lembrando que o Chozo, ele tinha dois irmãos, esses dois irmãos, o Itadori os matou. E lembrando também que ainda no incidente de Shibuya, o Itadori lutou contra o Chozo e tomou um sacode. Só que em certo momento ele se assustou com alguma coisa do Itadori. Essa fala dele, querer entender o que é realmente o Itadori, quem ele realmente é. Eu não sei que brisa que ele tá ali mais ou menos, porque ele olha as imagens do Itadori falando Nossa, cara, irmão, você não tá bem? Você tá se sentindo mal? Como é que é? E ele também quer saber quem é ele. Será que o Itadori tem alguma ligação sanguínea com o Chozo? Alguma coisa parecida com isso? Então fica a dúvida sobre o que ele tá pensando sobre o Itadori, que brisa é essa que tá batendo no Chozo. E aí vamos pra parte principal, onde todo mundo já tava ansioso de saber que o Getou tá ali junto com o Mahito, perguntando se ele deveria salvar o Mahito. O Itadori já vai partindo pra cima do Getou com tudo, né? Me deu o Gojo Satoru de volta, ele corre pra cima do Getou. E aí o Getou começa a mencionar um conto, né? Uma parte da mitologia japonesa, vou explicar aqui pra vocês, mas vou deixar aí embaixo também o link pra que vocês saibam sobre essa mitologia de Namazu. É um peixe gato, um bagre enorme, que causa terremotos. E esse peixe bagre que causa terremotos, né? O pessoal do Japão acreditava que quem causava o terremoto era esse Namazu. E o único que poderia deter o Namazu quando tinha os terremotos era o deus Kashima. Esse deus ele pegava, aprisionava o Namazu, e aí ele ficava aprisionado. Só que às vezes esse deus ele se esquecia, ele ficava meio distraído e se esquecia. E o Namazu voltava e balançava sua cauda e causava terremoto na terra. É então que o Getou ele usa algum tipo de golpe, que deve ter a ligação, claro, com o próprio Namazu. Deve ser algum tipo de maldição ali. Onde é como se tivesse tido um aberto, um buraco ali. Mas acredito que esse buraco foi mais pra significar algo pro Itadori cair, sabe? Como se fosse mesmo um estilo de terremoto. E parece que não criou nada ali. É como se fosse um genjutsu de Naruto, uma ilusão. Porque o Getou pergunta pra ele, você achou que você tinha caído? Porque você só tropeçou, cambaleou ali por causa do terremoto. E aí o Getou ele fala sobre a sua manipulação de espíritos amaldiçoados. E a força maior é de ver quantas tem na disposição dele. Ou seja, quanto mais ele tem na disposição dele, mais ele pegou, mais essas maldições ele pegou, mais delas ele pode usar. Sendo que ele pode manipular uma de semi-rank 1 e pra cima. Então, talvez ele consiga manipular um nível 1 e tal. E o Mahito, quem sabe então, não signifique que o Mahito é uma de nível especial completo. Ou então é porque o Mahito já tava fraco, já tava acabado mesmo, porque logo em seguida o Getou acaba com o Mahito de vez. O Mahito nasceu dos seres humanos e voltou pra mão do Getou. O que pode significar que o Getou na verdade não morreu e ele está em conjunto com uma maldição. Não é a maldição que controla o Getou. E sim o Getou e a maldição juntos que estão bolando todos esses planos. Isso é uma suposição minha, não é, tá? É teoria, beleza, não tô afirmando nada. Bom, de qualquer forma, o desespero, o sofrimento do Itador não acaba. Principalmente que o Getou usa uns negócios de polvo, ataca o Itador e acaba com ele, acaba. O Itador fica sangrando, ainda assim ele tá no olho da fúria ali, todo acabado, todo estraçalhado. Você vê assim na tela, tipo, mano, ele já lutou pra caramba com o Mahito. Mas ele ainda tinha um pouco de energia ali pra lutar. Só que agora ele foi detonado pelo Getou. E é então que ele diz que naquela guerra que teve antigamente, que teve em Shinjuku e Kioto, onde ele soltou lá os capetinhas tudo pra acabar com todo mundo. Naquela época, se o Okotsu não vencesse ele primeiro, né, no caso, talvez ele tá se referindo a alguém. Mas não fala quem exatamente, eu acho que ele tá se referindo ao próprio Gojo que teria vencido ele naquele momento. Só que eu acho que o Gojo talvez tenha... ele falou que matou, mas eu acho que o Gojo ele não matou totalmente o Getou. Essa história tá muito mal contada. Mas isso não vem ao caso, porque o que o Getou tá querendo dizer é que o Itadori não teria feito nada naquela ocasião. Ele não faria nada, porque ele não tem força, ele é um fraco. Ele se impressiona com toda a vontade do Itadori, né, fala que, poxa, o receptáculo do Sukuna é muito forte mesmo. É nesse momento que o Mahito tenta chegar lá perto do Getou, só que o Getou coloca ele na bolinha lá e pronto, Mahito está morto. Eu acredito que ele conseguiu, porque o Mahito tá tão fraco que ele consegue pegar mesmo uma maldição de nível especial e conseguir trazer pra ele. Lembrando disso, eu penso o seguinte, eu penso que o Mahito morreu, né, o Mahito ele pode ser usado agora só com manipulação do próprio Getou. Ele não tem mais vontades, ele virou apenas uma marionete na mão do Getou agora. Assim que o Getou quiser utilizar ele, ele pode utilizar e pronto. E uma frase que deixa incógnita se o Getou realmente é o Getou ainda junto com a maldição, porque a gente já sabe que tem no cérebro dele lá, tem uma maldição lá, é o fato do Mahito dizer a seguinte frase. Em inglês ele falou, ele sabia de tudo, de qualquer forma ele já sabia de tudo, o Mahito, né, ele que tá falando. Afinal, ele nasceu dos humanos. Então, essa frase me deixou meio, meio como se ele estivesse voltando pro humano, então o Getou é um humano, não é só o corpo do Getou que tá ali, o Getou ainda está ali, o Getou ainda está vivo. Gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham. Enquanto isso, no final do capítulo, né, a capa final é o Getou falando o que será do mundo, que virá agora, né, o que vai acontecer com o mundo de agora em diante. Termina o capítulo do Jujutsu crescendo, cara, que capítulo da hora. A gente vê várias coisas acontecendo, a gente vê a Mei Mei, a gente suspeitando agora da Mei Mei, a gente vê que o Kusakabe ali, como o feiticeiro Jujutsu, já não tá confiando mais no Itadori, o Panda ainda parece estar confiando nele mesmo assim, mas já começa meio que bater aquela dúvida. O Choso como uma audição, tendo essa ligação talvez com o Itadori, essa brisa dele, por que que será que teve? Tem algum poder a mais? Tem um encantamento que o Itadori sabe fazer, embora o Gojo falasse que ele não consegue fazer encantamentos? Com a evolução do Itadori, eu acho que é bem possível. Isso é uma questão que o Shisamurai falou pra mim. E bom, e o Getou? Ele é humano e maldição ao mesmo tempo? Ele também é um receptáculo assim como o Itadori, e por isso que ele acabou ficando vivo? E bom, o Itadori, o sofrimento dele não tem fim, gente. É bem triste de ver, porque eu não sei como o Itadori vai sair dessa. O Itadori vai mudar em grande parte a sua personalidade. Em vez daquele cara alegre que a gente vê logo no começo, ele pode mudar totalmente de personalidade. Eu vejo isso como algo legal, por um ponto, por outro não tanto. Por que não é legal? Porque você perde aquele personagem mais carismático, sempre felizão. Infelizmente ele teve que mudar com o tempo, porque o mundo do Jujutsu não permite que ele seja todo alegrão e queira salvar todo mundo, como acontece em todo Shonen. Tipo, não, eu quero salvar todo mundo, tem que salvar todo mundo e consegue salvar todo mundo. Não, o Jujutsu quebra isso daí e fala assim, não dá pra salvar todo mundo. Mas tem muita gente morrendo. E por isso, pra você ser um feiticeiro Jujutsu, você tem que ser meio bitolado com as ideias, tem que ser muito louco. E eu acho isso muito da hora em Jujutsu Kaisenha, mas eu temo pelo Itadori, coitado, velho. Imagina, daqui em diante, ele praticamente não se diverte mais. Se isso for acontecer e mudar a personalidade dele, porque de tanta coisa que ele passou nessas batalhas, o trauma que ele teve, ver as pessoas morrendo, se é que morreram mesmo, alguma parte, tantas pessoas mortas e tudo, que... e por culpa dele, por culpa dele. Porque se ele tivesse controlado, por exemplo, o Sukuna e esse monte de coisa, nada disso teria acontecido. Claro, gente, não é total culpa dele, mas culpa dele porque ele vai, ele vai encarregar como culpa dele, não tem jeito. Só que, infelizmente, ele tem que seguir em frente, assim como foi quando o Sukuna detonou todo mundo, ele falou, não, tem que seguir em frente, e aí foi lá e encontrou o Mahito. Gosto muito desse andamento de Jujutsu Kaisen. Espero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer, o que vocês acharam da teoria aí muito louca do Mano Joe. Se você quiser entrar no Discord pra trocar uma ideia comigo, também tá aí embaixo o link, o link pra leitura também, e também a historinha do Namazu, pra você que se interessou, pra saber mais ou menos com o que que o Getou, ele tava querendo dizer sobre a mitologia ali japonesa. Beleza? Vejo vocês no próximo capítulo, que deve sair no dia 3 de janeiro, tá? Boas festas pra vocês, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Mano Joe agradece muito pra você que compartilhou, que deu like, que deu dislike, que se inscreveu, e principalmente que comentou, porque vocês que comentam comigo fazem as minhas ideias borbulhar, e a gente pode trocar uma ideia como se fossem amigos, e eu acho isso demais. Muito obrigado mais uma vez, galera. Mano Joe tá vazando e... Fui. 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 Fui.